Lula está prestes a nomear Zanin, o seu advogado pessoal, para o Supremo Tribunal Federal. E eu vou ler aqui as palavras de J.R. Guzzo. O presidente Lula está armando o que pode vir a ser o maior escândalo em toda a história do Poder Judiciário do Brasil. A nomeação do seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, a um dos lugares a serem abertos no Supremo Tribunal Federal. Aí você pode falar, peraí Kim, mas nós já não tivemos o precedente do Toffoli, que foi advogado do PT de 1998 a 2006? Pois muito bem, esse precedente ainda já era um escândalo, tá? Já discordo veementemente disso. Acho que eu concordo com o professor Dispo. Pela parcialidade do sujeito que foi advogado do partido durante tanto tempo. Porém, foi advogado do partido. Nesse caso, o Lula está querendo nomear um advogado pessoal dele, que tratou de questões pessoais dele, de questões materiais dele, de processos criminais contra ele. Sequer foi um advogado que atuou eleitoralmente em prol de todo um partido político. Então está se criando um precedente novo de você nomear um advogado pessoal. E nós vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações. E você entrar nos nossos grupos de WhatsApp, que você tem comunidades de especialistas, que você pode debater com médicos, se você é da área da medicina, com enfermeiros. Você pode debater com profissionais de TI, você pode debater com advogados, engenheiros. Enfim, todas as subdivisões das comunidades de WhatsApp, lá dos meus grupos. Para além disso, claro, concursos de debates, concursos também para você ganhar livros. E além de tudo isso, entrar na nossa Twitch, entrar no nosso Telegram e nos nossos outros canais de comunicação. E o Clube do MBL, para você receber notícias dos bastidores de Brasília. Muito bem, vamos lá. Olha só, primeiro, a quantidade, né? O quanto tempo o Zanin ficaria no Supremo Tribunal Federal? Ele ficaria até 2051, que é quando ele vai fazer 75 anos de idade e vai ser obrigado a se aposentar. A não ser, claro, que tenha uma PEC que alonga esse período e por aí vai. Aliás, os bolsonaristas fizeram uma burrice gigantesca na última legislatura. Eles aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça uma PEC, né? Revogando a PEC da Bengala. O que era a PEC da Bengala? Era passar de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, eu, pessoalmente, sou a favor. Acho que um sujeito, até os 75 anos de idade, tem capacidade de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eu sou contra é não ter mandato. Acho que o sujeito tem que ter um mandato de 10, de 12 anos, como acontece na maior parte dos países da Europa. Para o sujeito não ter esse poder absoluto que tem hoje. Para além disso, eu tenho um pacote para limitar os poderes do Judiciário. Não é nem para limitar os poderes do Judiciário. É para o Judiciário ter poder de Judiciário e não ter poder de Executivo e de Legislativo como ele tem hoje. Hoje seria impensável ter ministro do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes até entrando em negociação de nomeação de secretário de Estado pelo Brasil afora, independentemente de governadores. É um negócio assustador. Ou mesmo um governador sendo afastado numa liminar monocrática e depois essa liminar monocrática sendo referendada pelo resto do Supremo. Enfim, eu tenho todo um pacote para limitar decisões monocráticas, para limitar a derrubada de leis aprovadas pelo Congresso Nacional, para limitar a derrubada de decretos editados pelo Presidente da República, ou seja, para fazer com que o Supremo Tribunal Federal, Primeiro, respeite o princípio da colegialidade. Vai tomar uma decisão, principalmente uma decisão importante, vai derrubar um decreto polêmico, vai derrubar os efeitos de uma legislação, ou vai mudar a interpretação dessa legislação, precisa ser com um plenário completo, precisa ser todo mundo. Não pode ser uma liminar que o cara dá uma canetada e aí está decidido aquilo, o sujeito senta. Tem um período no regimento interno do Supremo Tribunal Federal que o sujeito pode ficar, digamos assim, sentado em cima daquela liminar que ele concedeu. Qual que é o problema? Não existe sanção, não existe pena para o sujeito que fica sentado em cima do processo. Então, tem ministro que fica lá 2, 5, 10 anos, né, em cima de uma liminar. Então, o que o projeto prevê? Ficou, a partir de determinado tempo, sem submeter, porque a gente pode acabar com liminar? Não pode acabar com liminar. Por quê? Porque, de fato, tem situações em que, se você não concede uma liminar, pode-se causar um dano permanente e irreversível que aquela liminar pode impedir. Existem casos, né, excepcionais em que o Supremo Tribunal Federal pode e deve conceder liminares para proteger direitos e garantias fundamentais, né, quando há um bom argumento jurídico, quando há uma boa análise, quando tem uma análise preliminar, e nessa análise preliminar, o ministro vê que tem um bom argumento jurídico, ao mesmo tempo em que ele vê um perigo de não tomar nenhuma atitude e fazer com que aquela situação permaneça e cause um dano irreversível. Muito bem. Agora, essa liminar precisa ter prazo. Essa liminar, caso o ministro não voluntariamente submeta aos seus pares, precisa automaticamente ir para a votação e para julgamento, né. É basicamente um pacote de medidas do Judiciário que eu apresentei aqui no Congresso Nacional, mas é claro, eu não vou iludir vocês. Vai ser aprovado nessa legislatura? A não ser que aconteça alguma grande guerra entre o Legislativo e o Poder Judiciário, entre o Executivo e o Poder Judiciário? Não, né. Fora essas hipóteses excepcionais, não. Não vou iludir vocês. Por quê? Porque existe uma covardia tremenda de se limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, porque boa parte dos deputados e dos senadores tem processos correndo no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos continuar. O Zanin ficaria no Supremo até 2051. E aí diz o Gluso, jamais, em qualquer ponto da existência do país, um presidente da República chegou a esse ponto de degeneração ao tomar uma decisão de governo. Na verdade, não existe nenhum país sério em todo o mundo em que o chefe de uma nação se rebaixa a fazer o que o Lula, segundo o noticiário, está querendo. Colocar na principal corte de justiça desse país um empregado que cuida dos seus interesses materiais e cuja independência em relação ao governo será igual a 3 vezes 0. Enfim, o Gluso chega numa conclusão que, pra mim, diz muito sobre a postura do Lula e do governo Lula, e por isso ele não tem ainda maioria na Câmara dos Deputados pra provar absolutamente nada. É a vingança do condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele tá dizendo o seguinte, aspas, Vocês me puseram na cadeia. Agora, vão ter de engolir o meu advogado no tribunal de justiça mais importante do país. Pois, muito bem, vai além o Gluso. Até pouco tempo atrás, tinha uma grande preocupação em relação à imagem do Brasil ao redor do mundo. E veja, eu estive em missão no Vale do Silício, eu estive em missão na Dinamarca neste ano. E, de fato, a imagem do Brasil tá muito ruim. A gente vende muito mal a nossa agricultura sustentável e a gente vende muito mal a nossa matriz energética sustentável. Mais sustentável do que qualquer país da Europa. Por menor e por mais verde que seja este país da Europa. Né? Então... Barulho! Pra fomeiro! Por menor e por mais verde que seja este país da Europa. Então, ele termina dizendo o seguinte, né? Tinha uma grande preocupação com a imagem do Brasil ao redor do mundo. Mas e agora? Como é que fica essa imagem? Não só com o Brasil se aliando aos interesses da Rússia e da China, o que? Pro mundo ocidental, pelo que a gente chama de mundo com valores ocidentais, né? O direito romano, a filosofia grega, a religiosidade hebraica, etc. Estados Unidos, Europa, Israel, Japão. Claro que todos esses países têm grandes diferenças entre si. Mas compartilham valores, pelo menos, de democracia, né? Compartilham valores de diplomacia, de resolução de conflitos por meio da paz, etc. Estados Unidos, mais ou menos, né? Existem suas exceções. Mas muito bem. Com as peculiaridades de cada país, há um mundo livre e democrático que hoje está em conflito com o mundo de ditadura. Com o mundo autocrático. Com o mundo que diz respeito à soberania de outros países. para utilizar isso como moedas de troca para a diplomacia. O que é perigosíssimo. E abre precedentes muito perigosos. Muito bem. Aí o Guzo diz. Tinha uma grande preocupação com a imagem internacional do Brasil. E agora? Com o presidente da república nomeando um advogado pessoal dele, pessoal dele, para a mais alta corte do país. Se o Zanin realmente for nomeado, diz o Guzo, será uma mancha eterna na história do Supremo Tribunal Federal. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma